Temos da Alemanha, Corina Schwab, é a 5, Alicia Rees, da Lituânia, a filha, Andrew Caetite, Caetite, atleta neutra autorizada, Polina Miller, forte concorrente, trino da Itobago, Yanta Wright, e por fim temos, nossa Letícia, vamos lá Letícia, já competiu hoje nos 4 por 100, agora nos 200, entrou para a final com o vigésimo tempo, o grande nome dessa série está na raia 7, a australiana Day, tem 22,93 esse ano. E temos também a presença forte de Polina Miller, segunda melhor classificada e essa aí nas eliminatórias. As duas primeiras vão para a final. A australiana não participou dessa prova. Saíram, 200 metros, boa aceleração aqui embaixo de Polina Miller, já entrando na curva vem forte a Alemanha com Corina Schwab, entrando nos 100 metros, ficou para trás a Letícia, briga muito boa entre 4 atletas, Polina Miller por enquanto na frente, se segurando, briga é boa entre Reino Unido, Alemanha que agora vai para a segunda colocação, Corina Schwab tentando colocar de lado, temos Corina Schwab e Polina Miller na final, dos 200 metros se garantem, atleta neutra autorizada e atleta da Alemanha. Miller chegando um pouquinho à frente, né? Desputa foi boa, a Lituana também fez um grande trabalho, 23,44, vitoriosa a Polina Miller classificada para a final. Aí a atleta neutra autorizada, vai junto com a Corina para a final, vamos ver de novo a prova, ó, aí a parte central, as favoritas, a Lituana que foi bem na prova, mas acabou sobrando nos últimos 100 metros e o Brasil lá atrás, ó, ao centro do vídeo na última colocação, a Letícia Lima, 24,64, bem pior que as suas marcas, ou sentindo algum cansaço, alguma coisa, porque realmente correu muito mal. A Letícia com 24,64 ficou na sexta colocação, a Lituana incintiu no final, ficou na última, Brasil na penúltima colocação, a Letícia Lima desvalhou demais a participação, fez legal hoje, com o revezamento brasileiro, quase deu final, para aí nas semifinais dos 200 metros, a Letícia.